Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver pão, há de ficar, querida, porque hoje... Hoje, meu amor... Ai, meu da meninete, chegou a rodar meu mundo agora. Hoje eu vou testar uma receita aqui, Fubá, que a mãe nunca fez pra nós lá em casa. Não sei por que que a mãe nunca fez. Que é a tarde... Como que? Salada de macarrão, vocês já viram isso? Mas não é qualquer salada de macarrão, não, Fubá. É uma salada de macarrão com creme de alho. Que as pessoas não brigam, vão ficar assim, ó. Nossa, a hora que eu vi a receita, eu falei, não, será? Porque não é quente, Fubá, come frio, gelado. Macarrão gelado a gente come quando sobra no outro dia, né? Que a gente tá com preguiça de fazer alguma coisa. Ou quando você chega de madrugada de algum lugar, né? Não sei que lugar que você se frequenta. Eu, geralmente, se eu estiver de madrugada de algum lugar, é... Vigília da igreja que eu fui, né? Mas a gente chega de madrugada, a gente come qualquer coisa gelada. Se tiver macarrão, vai macarrão gelado mesmo. Mas a de hoje parece que fica num sabor, mas num sabor que vai chegar a juntar vizinho na porta da sua casa. Já espirra e veneno lá, que é pra não juntar muito. Antes de nós fazer a receita, então, Fubá, se inscreva no canal. Eu vou ficar louco de feliz em se inscrever. Eu vou ficar feliz de verdade mesmo. Não assiste vídeo clandestino. Tá cheio de coração peludo aí que tá assistindo, tá tirando a receita, tá anotando, tá enchendo o bucho, não tá se inscrevendo. O que significa isso? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeo de celular que vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo. Vamos que vamos fazer a nossa receita. Primeiro de tudo, Fubá, eu vou tá pegando uma cebola. Já peguei uma cebola descascada aqui, que eu falei pra produção que hoje eu sou capaz de mandar alguém pro RH. Minha língua tá coçando de vontade de mandar alguém embora. Principalmente esse povo que fica aqui criando bunda. Então você vai pegar a sua cebola, você vai picar ela. Não precisa picar muito fininha não, mas pique. Dá uma boa picada. Eu tô cortando ela em quatro aqui e fazendo a sua tia. Vai ficar mais ou menos desse tamanhinho assim, ó. E pique sua cebola, Fubá, bem picadinho. Essa aqui é outra também, ó. Corta no meio e vá tirando meio que as fatias aqui, que é pra ajudar a dar uma picada boa. Imagine que é a língua da sua vizinha que você tá picando, mas não se empolgue muito que não precisa picar tanto. Ó, tá picado aqui, Fubá? Vamos colocar dentro de uma frigideira. A parte aqui. Vamos tá picando o alho também, Fubá. Pode ser quatro dentes de alho gordo, robusto, parrudo. Ou igual o meu aqui, cinco dentes de alho desses mais inguiris, sabe? E vai cortar em fatiinha também, Fubá. Não precisa ser muito fina não, mas tem que ser umas fatias. Já tá descascado também, porque vocês sabem, né? Com o olho da rua é a porta da casa. Hoje eu tô com sangue no zóio. Hoje eu tô com essa faca aqui na mão, vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. E vá picando, Fubá. Tô louco pra levar um processo nas costas. Vai levar um processo com gosto. Bem picadinho também. Tá feita as fatiinha. E vamos pôr na panela aqui também, na frigideira. Ai, meu Deus, eu esqueci só de um negócio. Antes de fazer isso, tô tordado. Eu tô falando que eu tô passando... Nervo, produção, vocês estão deixando tudo esquecido. Eu tô com a cabeça ruim por causa do seis. Eu já não aguento mais. Começando a receita pela metade. Bando de reganhado. Eu já não sei onde que eu tô com a minha cabeça, que eu contratei essas imundícias aqui. Ai, senhor, quebrou a cadeira na cabeça da produção. Alá, meu Deus. A cadeira quebrada sim, mas passando desaforo com a produção, jamais. Você vai pegar uma panela cheia d'água, Fubá. Vai pegar um macarrão desse daqui, ó. O de parafuso, igual o rabo de porco. E nós vamos cozinhar um pouco mais que a metade do saco. Então você aperta aqui pra baixo da barriga dele. E põe aqui, ó. E vamos levar lá pra cozinhar. A hora que a água começar a ferver, uns oito minutos, só pra dar um ponto. Mas vai olhando. Vou voltar pra lá essa frigideira aqui agora. Você vai colocar aqui, Fubá, uma chasqueada de pimenta do reino. Sim, só pra ajudar a ardeadeira. O tanto que você gosta. Eu coloquei duas assim, vocês viram. As duas pitadinhas de sal. Será que duas dá? Deve dar. Diz que é pra eu colocar uma colher de pimenta calabresa. Aqui em casa só tem páprica com pimenta calabresa. Mas vou colocar só um pouquinho, Fubá, porque eu acho a pimenta muito ardida pro meu gosto. Então vou colocar só um pouquinho aqui pra não dizer. Uma colher é demais. Deus o livro na hora de sair isso. Só perra. A gente canta uma ópera lá no vaso, né? Uma colher de orégano. Bem cheia, Fubá. Olha lá. Põe aqui também. E a mulher falou que é pra colocar mais ou menos umas cinco colheres de azeite de oliva. A sorte que tem azeite aqui que vocês mandaram pra mim. Uma colher. Vai coisando aqui. Duas colheres. Pera lá. Três colheres. Quatro colheres. E cinco colheres. Dá uma misturada aqui, Fubá. Só pra coisar os ingredientes. E agora nós vamos levar lá no fogo. Fogo baixo. Até dar uma dourada. Que você perceber que tá meio caramelizando, sabe? Fica meio amarelinho. É desse jeito que vai dar um ponto. Vamos levar ali no fogo então. Pronto, ó. O macarrão já tá cozido. Coloquei aqui pra ele escorrer. Virou uma fumaceira aqui que parece que eu acabei de fazer um feitiço. E a nossa cebola, o nosso alho, Fubá, também já tá amarelinho, ó. Vai ficar desse jeito. E põe tudo esse negócio aqui da panela no liquidificador, Fubá. Lá, ó. Puxa com o mortifome. Puxa tudo o óleo, o orégano, os temperos. Tudo que tá na panela. Limpe a panela aqui. Que é daqui que vai vir o sabor, viu? Essa sujeira da panela aqui pra fritar um bife, querida. Deve ficar a coisa mais maravilhosa do mundo. É mais um motivo pra eu não lavar a panela hoje, né? Nós vamos colocar aqui junto uma caixinha de creme de leite. Tem como um negócio desse ficar ruim, gente do céu? Que é um creme de leite de vacas finíssimas. São vacas sagradas que se você colocar a mão delas quando elas tão passando na rua, elas dão coisa na boca do seu rim. E se você reclamar, ela paga uma gangue de vaca pra ir na porta da sua casa pegar você depois. Sim, vacas do brejo, né? Mas são vacas briguentas, loucas e perigosas também. Então põe aqui um creme de leite. Enquanto vai esfriando aqui o macarrão, lembre-se de dar uma chacoalhada de vez em quando, senão vira uma pelota. Depois não há quem mexa. E nós vamos colocar aqui mais três cunhé de maionese. Mas como aqui em casa tá cheio de sachê ali na porta da geladeira, tem sachê aqui em casa da época que fazia cachorro quente pra vender no cinema mútuo. Então, velho que tá. É uma maionese que a gente já tá criando pelo. Eu peguei aqui cinco sachezinhos. Deve dar, né? Cinco sachezinhos. Será que equivale a três cunhé? Colocar aqui, ó. Tem maionese tudo quanto é marca aqui. Menos relmas, né? Que tá feia a coisa. Agora eu vou colocar o bonezinho do liquidificador aqui, fubá. E vamos bater. Bater bastante até virar um coisão. E bata. Ué, não tá funcionando? Será que queimou? Ah não, esqueci de pôr na tomada. Ah, eu tô tornado demais. Tem que parar de andar com os deles. Agora vai. Pronto. Bateu uns três minutos aqui. Agora essa é a parte. Agora você pega um tacho bem grande, fubá. Põe o seu macarrão. Será que vai caber tudo aqui? Tá com cara que vai caber, não. Agora eu vou colocar uma lata de milho verde. Eu comprei de sachê, mas é ver o mesmo tanto da lata, fubá. Tem que só tirar a água. Põe aqui, ó. Esse milho aqui é pra matar a vontade da galinha que existe dentro de você. No meu caso é uma galinha poedeira, cacarejadora. Uma galinha que entrega o currículo no caminhão do ovo hoje. Amanhã já é chamada pra trabalhar às sete horas da manhã. Vamos colocar uma lata de ervilha também. Lembrando de tirar a água. Só jogando aqui pra baixo da pia aqui. Põe ervilha também. Parece que veio a ervilha podre pro meio. Olha o tamanho dessa baguaça. Aqui é um feijão, não é a ervilha? Não vai pra minha salada, não. Dá uma mexida mais ou menos aqui já. Porque aí já é coisano, né, fubá? Agora, você vai pegar cento e cinquenta gramas de presunto. Gente, isso aqui dá pra fazer até no Natal, não dá? Pra servir pra visita. Olha o tanto de presunto aqui fatiado. Lá eu vou pegar a faca e picar esse presunto bem fininho. Que é pra ajudar a render. Senão você vai servir pra turma aí. Um pega mais um presunto com o outro. Dá uma briga por causa de presunto. Se a turma já briga na casa por causa de ovo. Imagina por causa de presunto. Então pique bem miudinho, fubá. Que é pra ficar bonito também. Que a turma depois não sair falando. Nossa, que relaxada. Picou que nem o nariz. A mãe falava assim pra mim. Nossa, fez que nem o nariz. Quer dizer que fez mais feito, né? Olha, praticamente o comercial da sadia, querida. Só faltou a Fátima Bernardes mandando você cheirar aqui. Pronto, ó. Picou bem picadinho? Vamos pôr aqui na travessa também. Tirar bem que tu não pode perder nada, né? O preço que tá o presunto, querida? Tá caríssimo. Tá uma situação que perigoso a gente tá comendo até o papel que vem junto. Agora você vai pegar uma cenoura, fubá. E você vai ralar no ralo do mais fininho. Que já tá lavada, viu? Antes que você ensueira alguma coisa. A cenoura é boa pra matar a vontade da coelhona que existe dentro de você. Esse ralador aqui eu comprei da China. Tem vídeo aqui no canal testando já. Mas se vocês quiserem, eu volto testar mais. Testar mais coisa, né? Quando eu testei, testei meio rápido, parece que. Mas é uma benção isso aqui. Tem gente que fala que não funciona, mas vocês estão vendo funcionar na minha mão aqui, ó. Rala mais que a Sheila Carvalho quando eu ralava o tchan, querida. Vamos ralar então. Pronto, fubá. O chá cacuinha pra não perder nada. A mulher disse que a cenoura é o que vai fazer a salada ficar crocante. Também ajuda o cê, né? Que não tem dente. Que tá com vagas do lote vazio aqui na frente. Poder tá comendo. Imagina você ter que mastigar a cenoura ainda no meio da turma. Você fala assim, ai, não é nada. Eu sou um coelho que enxupo cenoura. Eu não mastigo. Vamos pôr um pouco de cenoura, não. Isso aqui é azeitona. Um pouco de azeitona também. Que fica a gosto do freguês. Colocar a metade do saco de azeitona, fubá. Só pra dar um sabor a mais. E vamos colocar o negócio lá do liquidificador também. O creme, né? Puxa bem lá pra não perder nada. Gente do céu, esse negócio tem que ficar gostoso. E agora vamos misturar aqui. Quais que não coube no meu negócio? Ah, esqueci só do negócio. Tava esquecendo aqui também. Vamos pôr um pouco de cheiro verde. Esse aqui é cebolinha e salsinha. Olha lá, fica bem gostoso mesmo. Misture, fubá. Agora tem que misturar tudo. Nossa, vai virar um coisão mesmo, né? Depois que tiver misturado, fubá. Você vai cobrir com alguma coisa. Vou cobrir com plástico aqui. Acabou a minha diz que se não resseca. Deixa bem coberto aqui. Olha, esse negócio de plástico também vem da China, viu? Tem vídeo no canal. Arrasa aí. Mas o link vai estar aqui por debaixo. E você vai levar pra geladeira por uma hora. Que é pra ele dar uma esfriada antes de você servir. Que tá meio morninho ainda. Não pode, tem que ser frio. Então vamos levar na geladeira. Vamos esperar uma hora. E já que nós volta, boba. Espera aí. E já tá pronta a nossa salada de macarrão, fubá. Parece que tá bem geladinha já. Tô com uma fome, uma fome, uma fome. Vocês não imaginam a fome que eu tô. Uma fome mortífera. Deixa eu abrir aqui agora. Ai, que cheiro gostoso. Deixa eu pegar um pouco aqui, fubá. Cadê o negócio pegar? Pra nós poder experimentar, né? Pra nós saber o sabor que tá essa brotoeja. Ó, então é um prato bonito, fubá do céu. Vamos ver aqui o sabor. Bonito tá, né? Quer ver se tá saboroso. Ai, senhor. Vai ser agora. Meu Deus do céu. Tá aguando minha boca. Juntando um cargueiro d'água. Vamos ver o sabor. Pensa que gostoso, fubá do céu. Pensa que gostoso, fubá do céu. Uma delícia deliciosa. Não fica aquele sabor forte do alho. Fica bem suave, fubá do céu. Nossa. Isso aqui não é um macarrão, querido. Isso aqui é um delírio. Ai, que gostoso. Nossa, eu não achei que ficava gostoso. Eu achei que ficava ruim por causa de ter frio. Mas olha aí. Ainda mais hoje que dá calor. Gente do céu. Só mais um bocado pra terminar esse vídeo. Mais um bocadinho só. Olha, esse é o vídeo de hoje então, fubá. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer a receita. Adorei o tar do salado do macarrão. Vou fazer direto aqui em casa. Achei que ficou bem saboroso. Que delícia, fubá. Que delícia mesmo. Ai, sinceramente, que delícia. Se você fazer, bata uma foto. Posta lá no Instagram. E me marque, fubá. Tá escrito lá, marca alguém. Essa é a minha marca. Traga mais gente pro canal. Ajuda em crescer. Fala pra sua vizinha vir aprender a cozinhar aqui. Aqui do lado tem dois vídeos. Você assistiu, assistiu todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Adorei fazer esse vídeo hoje. Mas porque é o dia da enchebuço, né? Tchau. Até o próximo vídeo.